Eu vou partir do pressuposto de que toda doença tem basicamente duas causas. A primeira causa está implícita na questão da propagação no ambiente. E a segunda causa diz respeito propriamente ao organismo da pessoa. Fazendo uma aplicação disso com relação a tudo que a gente está falando, eu diria que a sociedade está para a questão que nós estamos tratando, tanto quanto a propagação está para a doença. O ambiente social é basicamente por onde essas enfermidades sociais proliferam. De maneira que seria simplismo, seria ingenuidade nós partirmos para qualquer perspectiva de saneamento do indivíduo que não desemboque, que não deságue também na cura social profunda. Porque as estruturas sociais corrompidas e erigidas sobre bases de injustiça e de corrupção e de desigualdades sempre promovem um ajuntamento social igual a própria estrutura que sobre ele está. Igual simplismo também será nós pensarmos apenas na questão social, esquecendo-nos de que o social não tem um psiquismo personal tangível. Ou seja, ele é composto por indivíduos, indivíduos que compõem o ajuntamento social. Agora, esses indivíduos precisam estar curados também, porque lembrem-se, a ilustração inicial a respeito da doença, eu lhes disse que ela tem um ambiente de propagação e uma fonte de enfermidade que é o organismo. O indivíduo, em relação a essa ilustração, está para a realidade do organismo, que precisa ser curado, precisa ser tratado. De modo que se se tem um indivíduo transformado, ou muitos indivíduos transformados, mas habitando uma sociedade injusta, nós temos um processo sempre de retroalimentação. Uma sociedade injusta produz indivíduos iguais a ela. Agora, indivíduos transformados numa sociedade injusta, podem viver a realidade da sua individualidade transformada há algum tempo, mas não terão a manutenção desse existir durante muito tempo. A retroalimentação é esta, de que uma coisa complica a outra num desencadear de um processo ininterrupto. É por causa disso que eu creio que Jesus Cristo é significativo e é relevante. Porque a mensagem do Evangelho, notem bem, eu estou dizendo a mensagem do Evangelho, não propriamente a mensagem da instituição, a mensagem da igreja, mas a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus, passa também pela via do social. Propõe que a sociedade se organize sobre bases justas e de igualdade. E ao mesmo tempo trabalha o cerne da questão. Toca o indivíduo, aonde ele está. Propõe uma metanoia, uma metamorfose, uma mudança do caráter do homem interior. E aí sim, quando temos uma sociedade erguida sobre bases justas e compostas por indivíduos transformados, nós podemos afirmar que há uma cura substancial para a própria sociedade. Agora, presta atenção numa coisa. Uma sociedade má induz homens bons a viverem de modo mal. Mas uma sociedade justa, erguida sobre bases cristãs, induz mesmo homens de tendência má a viverem de maneiras diferentes. De modo que o que eu estou dizendo é de que nós precisamos sanear o ambiente só social. Mas não pensarmos apenas nisso, porque seria como o quê? Propormos uma espécie de terapia para a leucemia com os paradrapos. Precisamos tocar aonde a fonte da doença está, no coração do homem. de onde Jesus disse que procedem maus desígnios. Ô, Beto, ainda bem que você chegou, rapaz. Estava morrendo de saudades de você. Ok, 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 tudo bem. Como vocês sabem, não é do meu costume convidar palestrantes durante a minha aula. Mas, devido a certas pressões, eu convidei o Sr. Caio Fábio. Alguns de vocês já devem ter visto cartazes sobre a série de palestras que ele vai apresentar esta semana. O Sr. Caio Fábio, ele é autor de vários livros, tem um programa na televisão, parem e pensem. É uma pessoa muito requisitada para palestras em universidades. Bem, aqui está o Sr. Caio Fábio e eu peço a vocês que sejam bonzinhos com ele. Afinal, ele é o nosso convidado. Obrigado, professor, pelo convite, vocês todos que estão aqui. Mas eu quero dizer que, inicialmente, vocês não precisam ser bonzinhos comigo. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser interromper, fazer uma pergunta, é para isso que a gente está aqui. Eu quero aproveitar, basicamente, que essa é uma aula de filosofia, para falar a respeito de algumas coisas que eu creio podem ajudar a dirimir, a tirar algumas dúvidas que vocês tenham na cabeça com relação a questões filosóficas e com respeito ao próprio cristianismo. Porque eu mesmo tinha uma série de conflitos e dúvidas a esse respeito. A primeira coisa que eu pensava e que depois cheguei à conclusão que era basicamente falsa, é que a fé cristã é resultado de ignorância. É subproduto da não reflexão. Mas depois eu descobri que uma pessoa, quando conhece a Jesus Cristo e se torna uma cristã, não comete um suicídio intelectual. A segunda ideia falsa que eu tinha e que depois descobri ser realmente um equívoco, é que a fé cristã não é histórica. Aí nós entramos numa questão mais profunda. Qual é a definição que eu tenho de história? Eu chamo história de conhecimento do passado através de testemunhos. E isso nos leva a uma segunda questão. A questão que nos traz um problema. Talvez vocês possam saber qual é o problema. Alguém aqui sabe? Se o testemunho é válido. Exato. Se o testemunho é válido. Então tome a Bíblia. Ela pode ser verificada? Ela faz sentido? Ela é relevante? Eu acho que sim. Ah, isso é a sua opinião, né? Ainda bem que é. Essa é a minha real convicção. Agora eu creio que eu posso ilustrar dando um exemplo. E esse exemplo é a partir de uma afirmação contundente. Para mim, o Novo Testamento é mais válido do que qualquer dos mais importantes e célebres livros da literatura clássica. E a essa altura, eu posso até imaginar o nível de ironia que acometeu a cabeça de alguns de vocês. Porque eu tenho feito essa afirmação em muitas universidades, pelo Brasil afora, e já havia estampado no rosto de alguns professores de história um sarcasmo significativo quando eu faço essa afirmação. Mas eu quero ser contundente, ser rotundo e afirmar de novo. Para mim, o Novo Testamento, ele tem mais validade histórica do que qualquer dos mais eminentes livros da literatura clássica. E quando a ironia se estampa nos rostos de algumas pessoas, eu gosto de confrontá-las com algumas demonstrações. Em primeiro lugar, eu chamo a prova da bibliografia. Nós vamos avaliar qual a distância que há entre o tempo no qual o original de um texto foi escrito e a cópia mais velha que nós temos hoje desse original nas nossas mãos. Porque todos nós sabemos que a literatura antiga era escrita em material perecível. Então ela tinha que ser recopiada constantemente. Vamos pegar um exemplo que nos vem da literatura clássica. Vamos ter em mente os textos de Platão. O texto mais antigo que temos de Platão tem 1.200 anos de distância do momento histórico no qual Platão o escreveu. Da época quando Tucídidas escreveu até a cópia mais antiga que nós temos, passaram 1.300 anos. A mesma coisa se pode dizer de Aristóteles. Suas poesias clássicas foram escritas 1.400 anos antes da cópia mais antiga que possuímos. Agora vamos pensar um pouquinho no Novo Testamento. A evidência é quase constrangedora em contraste com outras obras. Por exemplo, temos um intervalo de apenas 100 anos com a descoberta dos papiros de John Ryland. Daí nós temos os papiros de Chester Bitt, 155 anos. E 200 anos com os papiros de Wagner. Esses papiros são várias porções das escrituras. Só com isso há mais validade para o Novo Testamento do que para a literatura clássica. A segunda prova que eu chamo é a da manuscritologia. Deixe-me explicar a você do que se trata. Diz respeito à quantidade de cópias que se tem de um presumível texto original. Quanto mais cópias ou manuscritos, mais facilidade para se reconstruir o original e verificar se houve qualquer imprecisão. Eu vou ilustrar isso com Platão. Qualquer dos livros que você tenha nesta universidade sobre Platão, vem de uma das sete cópias que se tem de Platão no mundo. A mesma coisa se pode dizer de Tucídidas, acerca de quem se tem oito cópias. Ou mesmo de Aristóteles, de quem se tem cinco cópias. Contra isso, no entanto, o Novo Testamento se apresenta com cerca de 14 mil cópias. Cópias em abundância. Concluindo, eu queria dizer a vocês o seguinte. Se eu for modesto, eu direi que o Novo Testamento tem pelo menos a base histórica para estar em pé de igualdade com os mais eminentes textos clássicos. Mas se eu for honesto, eu direi que ele tem muito mais base histórica. Sei, mas o que ele disse faz sentido. Mas é claro que faz sentido. Se não fizesse sentido, ele não viajaria pelo país inteiro. É, tá bom, mas... Mas a lógica dele foi perfeita. Ele nem se atrapalhou quando o Paulo fez aquela pergunta para ele? Beto, você fez a minha matéria de lógica no semestre passado, não? Fiz e daí? Ué, uma das coisas que nós estudamos foi o fato de que a construção cuidadosa da premissa de qualquer argumento pode operar certas vantagens. Mas você quer dizer que o Caio Fábio nos enrolou? Ué, de certa forma. Ele usou pontos de entendimento mútuo. Algumas coisas ele presumiu e queria que nós presumíssemos também. Aí ele construiu um argumento. Ele foi claro, lógico e difícil de atacar. E a pergunta que o Paulo fez nem o preocupou, porque ele já estava esperando que alguém fizesse essa pergunta. É, mas sabe de uma coisa? Quando ele terminou, tinha muita coisa para se pensar. Para pensar, sim, mas não para engolir. Você lembra daquilo que a gente conversou ontem? Que o homem inteligente, estudado, vence na vida? E o que é importante é o que vem de dentro. Não a possibilidade de um livro que foi escrito há quase dois mil anos atrás seja verdade, não é? É, mas deixa aí que eu estou meio apressado. Tudo bem, valeu. Analisar bem isso daí. Eu não sei, eu tenho... O que é que há? Oi, Beto. Tudo bem? É, eu acho que sim. Tudo bom, Paulo? Estávamos falando sobre a palestra do Caio Fábio de ontem. É, eu estava dizendo que por causa do que eu falei ontem sobre a lógica dele, não significa que eu não acredito em Jesus Cristo. Para falar a verdade, eu acredito. Mas eu acredito da minha maneira. Eu creio até que Jesus Cristo foi um homem bom. Ele disse várias coisas, até que profundas. É, mas isso não é suficiente para o Caio Fábio. O argumento dele é que Jesus Cristo é o filho de Deus. E a conclusão óbvia é que o Jesus é o que lhe afirma seu, então ele é um lunático. Mas será que esse não é mais um artifício que ele preparou? Beto, se a lógica dele te incomoda tanto, faz o seguinte. Vai escutá-lo hoje à noite e faça um relatório dos erros do argumento dele. É. Vamos ver. Deixa eu andando. Falou. Há um tempo atrás eu estava falando sobre este assunto num anfiteatro, numa faculdade em Salvador. E quando eu acabei de falar, uma moça levantou-se, veio à frente, ela era uma estudante de psicologia, estava chorando, e ela estava afirmando que o que ela ouvira naquele dia fazia diferença. E ela disse, eu estava procurando isso a minha vida inteira, mas hoje isso fez sentido. E o que eu estava realmente afirmando naquele dia, com tons categóricos, é que a ressurreição de Jesus Cristo aconteceu no tempo e no espaço. Se não vocês observem, a Bíblia nos dá conta de que Jesus foi posto numa tumba aberta numa rocha, tumba de um homem rico, e onde ninguém havia sido posto. Também a Escritura diz que ele foi envolto com muitos linhos, e que à medida em que o envolviam, iam colocando especiarias aromáticas e muitos bálsamos, de modo que o tecido de linhos com as especiarias pesava em torno de 50 quilos. Depois se diz que rolaram uma pesada pedra de aproximadamente duas toneladas e a puseram à porta do sepulcro. Também ali postados, estava uma guarda romana, composta entre quatro e dezesseis guardas treinados para defenderem cada um, cerca de dois metros em volta deles mesmos. E além disso, foi colocado um selo. O selo romano foi posto ali para garantir a inviolabilidade daquele sepulcro. E o que foi que aconteceu naquela manhã de domingo? A Bíblia diz que a primeira coisa que houve é que um anjo do Senhor desceu do céu, e por isso aconteceu um terremoto, e que diante dessa manifestação, os guardas romanos que estavam ali, pararam, tremeram os pavoridos, ficaram como se estivessem mortos, a pedra do sepulcro de quase duas toneladas foi removida, e diz a Bíblia que alguma coisa tremenda aconteceu. O selo romano foi rompido. Vocês podem imaginar o que isso poderia desencadear, em termos estaduais, o SNI de Roma seria imediatamente mobilizado para saber quem foi que teve a audácia de tocar no intocável. E todo o DOPS seria acionado, e a polícia secreta seria lançada naquele projeto, para ver quem teve a coragem de mexer no que se não poderia mexer. E a seguir diz a Bíblia que alguma coisa tremenda acontece. É que alguns homens, após receberem a notícia de que a pedra estava removida, correram ao sepulcro. E quando chegaram lá, eles prestaram atenção no estado dos lençóis. Porque a ideia que a Bíblia nos dá, é de que algo misterioso aconteceu ali. Recordem-se de que eu lhes disse, de que à medida em que iam enrolando o corpo de Jesus em linhos, eles iam colocando especiarias aromáticas, que perfizeram um peso de quase 50 quilos. Significa que Jesus estava quase engessado. E quem saiu de dentro daquela estrutura, atravessou o linho, e a deixou oca. E durante 40 dias, Jesus manifestou-se aos seus discípulos, comeu com eles, esteve com eles, foi tangido por eles, foi tocado por eles. Todavia, há algumas teorias que pretendem refutar a questão da ressurreição. Uma delas é a teoria do desmaio. Eles dizem que Jesus foi posto na cruz, mas não morreu. Ele apenas desmaiou. Ele foi posto ali na cruz, teve as suas mãos e pés traspassados, o seu lado vazado, mas de fato, o que ocorreu, foi apenas um sintoma de morte. Ele foi tirado da cruz, e posto no túmulo, foi envolto nesse linho todo, colocado naquela tumba, rolaram essa pedra de duas toneladas, mas que o frescor da tumba o animou, e ele saiu do seu desmaio. Rola uma pedra de duas toneladas. Apresenta-se a guarda romana e a enfrenta. E depois aparece diante dos seus discípulos como um campeão da vida. É difícil crer que isso tenha acontecido. Uma segunda teoria que levantam para negar a ressurreição de Jesus é a teoria do túmulo errado. Eles dizem que as mulheres foram ao túmulo errado, mas isso desencadeia uma série de coisas. Significa que os homens também foram ao túmulo errado, e todos foram ao túmulo errado. Interessante que havia pessoas que sabiam qual era o túmulo certo. Olhem, queridos, o que eu quero realmente lhes dizer é que o cristianismo não tem corpo em putrefação em nenhuma sepultura deste mundo. A afirmação categórica, rotunda, contundente é de que ele está vivo. E acerca disso se tem que pensar, porque a evidência a esse favor é extremamente maior do que qualquer peso de incredulidade que possamos querer ter, sustentar e agasalhar no coração. Alguma coisa aconteceu há quase dois mil anos atrás e o mundo não esqueceu. Algo aconteceu com doze homens transformou completamente a vida deles e onze deles morreram em martírio por causa de uma coisa, uma tumba vazia. Se tivesse havido um corpo, não seria... Oi, como vão as corridas? Tudo bem. Você acha que esse livro pode me ajudar? No mínimo, pode ajudar o seu vocabulário. Enquisiar o coração e a mente para nos embalar na vida. Se Jesus não morreu naquela ocasião, então, quando é que ele morreu? Jesus está vivo. E o mesmo poder que tirou Jesus da tumba pode mudar a vida de homens e mulheres ainda hoje. Eu não sei. Eu não entendo como a ressurreição pode ser provada cientificamente. A ressurreição pode ser provada cientificamente. Da licença. Como é que estou, João? Meu nome é Beto. Muito prazer, eu sou Caio Fábio. É, eu... Eu ouvi sua palestra na aula de filosofia. É, hoje eu ouvo. Eu não queria incomodar. Sente-se, fique à vontade. Obrigado. Bom, eu... Eu assisti sua palestra ontem à noite. Pode parecer até uma pergunta ridícula, eu sei, mas... Você podia me provar a ressurreição de Cristo cientificamente? Bom, eu não creio que essa seja uma questão propriamente científica. É muito difícil você provar qualquer coisa a respeito de uma pessoa histórica cientificamente. O que, a meu ver, você precisa fazer é aprender a distinguir o método científico do método judicial de se chegar a alguma conclusão a respeito da verdade no que diz respeito à história. Como assim? Bom, o método científico é baseado no fato da repetição na frente da pessoa duvidosa. Em outras palavras, a verdade da hipótese é testada por experimentos controlados. Você pode me dar um exemplo? Eu não estou entendendo. Bom, eu digo que o sabão de coco flutua quando ele é jogado na água. Você diz que não acredita nisso. Então, nós pegamos um sabão de coco e vamos a um certo lugar. Dispomos de um recipiente com 15 centímetros de água. E a 22 graus centígrados, uma situação controlada. Eu jogo o sabão de coco na água e ele flutua. E eu faço isso 100 vezes seguidas e todas as vezes que eu faço ele flutua. Isso significa que eu posso demonstrar cientificamente, por vias estatísticas e de repetição, que o meu argumento é provável. Agora, se essa fosse a única maneira de você demonstrar as coisas, você não poderia ter provado que foi a aula, não podia provar que eu estive lá. Não podia provar coisa nenhuma a respeito disso, porque você não teria como repetir tantas vezes quantas necessárias o fato, até que alguém se convencesse disso. Porque o fato da história é único. É. Faz sentido. Eu também acho que faz sentido. Agora, há uma outra maneira de você avaliar a verdade com veracidade, através do método judicial. O método judicial se baseia em testemunhos e parte de três provas básicas. Em primeiro lugar, ele se constrói em cima do testemunho oral. Depois, em cima do testemunho escrito. Ou também de evidências materiais. Se você usar o método judicial, então você pode provar que esteve na aula e também pode provar que eu estive lá, porque o seu professor lembra que você esteve. Os seus amigos eram de lembrar que você entrou, com que camisa estava. Você mesmo, se abrir seu livro, talvez encontre lá anotações que você fez a respeito da aula. E essas são provas documentais, judiciais, históricas, de que você esteve lá. O método científico não serve para avaliar coisas como, por exemplo, se Dom João VI viveu, não serve para avaliar se Tiradentes foi um mártir, não serve para avaliar se Jesus de Nazaré foi histórico ou se a sua ressurreição também foi. Mas se você aplicar o método judicial, você pode chegar a essas constatações históricas. Por isso a sua pergunta não é cientificamente pertinente, porque para avaliar a história você tem que usar o método judicial e ouvir testemunhos. Se você ouvir testemunhos históricos, você pode chegar a conclusões definitivas. Mas e os caras que deram esse testemunho, eles não podiam ter errado? Bom, a minha opinião é que não, por uma razão muito simples e humana da gente entender. Desses homens, que eram doze homens, onze morreram morte violenta por causa do que disseram. E morreram por afirmarem basicamente que havia um túmulo vazio e que Jesus Cristo havia ressuscitado de entre os mortos e aparecer a eles. Eles se diziam testemunhas oculares. Afirmavam que tinham estado com Jesus durante quarenta dias depois dessa ressurreição. Que tinham comido com ele, bebido com ele e ouvido instruções deles. E esses homens levaram isso tão a sério que entregaram suas próprias vidas por esse testemunho. E isso é coisa muito séria, porque alguém poderia argumentar o seguinte, Bom, mas e se eles estivessem mentindo? Eu duvido que alguém fosse capaz de entregar a sua vida por uma mentira. Eles marcaram o testemunho deles com sangue. Assumiram até as últimas implicações das afirmações que estavam fazendo. E pode ter certeza, eu prefiro acreditar muito mais no que esses homens dizem, Do que na conversa de qualquer um outro que não tem coragem de atravessar a rua pelas suas próprias ideias. Você entendeu o que eu disse? Mais ou menos. Hoje à noite eu vou estar falando de novo, no mesmo lugar. Você podia passar lá, assistir outra vez. E se depois você tiver alguma dúvida, nós podemos nos encontrar. E se for possível, eu vou tentar tirá-las. Falou. Muito obrigado. É um prazer. Em julho do ano de 1973, eu estava vivendo o clímax de uma angústia resistencial enorme. Já fazia cinco anos que eu estava peregrinando no mundo de drogas e tentando encontrar sentido e razão para a vida. Acontece que as angústias, as náuseas, as aflições íntimas e existenciais me tomaram de tal maneira que eu quis, por fim, a vida. Foi uma noite horrível. Eu peguei minha motocicleta e fui à procura de uma arma. E à medida em que eu caminhava, eu entrei numa certa rua e vi uma multidão saindo pela porta de um templo. Parei ali e um rapaz me apanhou pelo braço e disse Eu vejo que você está desesperado. Entre aqui e ouça uma mensagem que pode mudar toda a sua vida. Eu entrei ali. Puseram-me na galeria daquele lugar. E havia um moço falando de Jesus, da sua cruz e da sua ressurreição. E aquela mensagem sobre a cruz e a ressurreição de Jesus explodiram no meu peito. O desejo de morrer se foi. Já faz alguns anos que isso aconteceu e eu posso lhes assegurar que a minha vida passou por uma transformação. Foi algo revolucionário que mudou até as entranhas do meu existir. A ressurreição de Jesus não é só um fato. A ressurreição de Jesus é um fator transformador. E se você hoje quiser, de alguma forma, experimentar esse fator ressurreição na sua vida, na sua existência, isso pode acontecer. Por isso eu quero desafiar você a falar com Deus agora. Eu não vou pedir que você curve a sua cabeça ou feche os seus olhos, porque para mim a chave da oração não está num gesto mágico desse tipo, mas no segredar das nossas necessidades íntimas para Deus. Eu peço a você que diga agora. Ó Jesus, eu sou um pecador. Eu sei que tu morrestes por mim na cruz do Calvário. Eu creio também que tu ressuscitaste diante dos mortos. E eu peço que pelo Espírito Santo, tu venhas habitar o meu coração. De agora em diante, eu quero existir para ti. Se você fez isso de todo o coração, você vai provar hoje o fator ressurreição. E eu quero fazer uma encomenda a você. Gostaria que quando você saísse daqui hoje e chegasse no seu quarto, lá na sua casa, você abrisse a Bíblia no Evangelho de João e lesse o capítulo 3 de João quatro vezes. E deixe que essa verdade da palavra de Deus se embrenhe no seu coração. O que era mesmo para a gente ler? João capítulo 3. Ah, sim. Será que você podia me prestar sua Bíblia? Posso. Obrigado. 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 Amém.